O primeiro dia da festa de Trindade está movimentando a cidade, que está cheia de turistas. Os comerciantes estão empolgados com a expectativa de vender muito, até porque dois anos sem a tradicional festa, muitas pessoas estavam aí com saudades. A Camila Rodrigues vai mostrar agora como é que está a expectativa para você. Na GO 060, muitos turistas aproveitaram o primeiro dia da festa de Trindade para fazer o percurso partindo de Goiânia a pé. São 18 quilômetros. Alguns itens ajudam na hora da caminhada. Tem água, tem chinelo e tinha esse boné, né? Para um dos 166 comerciantes instalados na rodovia, o movimento nesse primeiro dia foi bom. A expectativa é ótima. Está indo muito bem. Já começamos bem. Estamos aqui desde ontem, de noite. E até de noite também já começou as vendas. Já teve um fluxo. Começou a dar um fluxo bem forte aqui já. E na cidade, muita gente de todo canto do país. Essa família veio do Pará. Meu esposo é uma tradição familiar dele. Já tem muitos anos. Aí casei com ele e adquiri essa tradição também, né? Você vem então desde que estava na barriga da sua mãe. É uma tradição que foi passando de geração em geração. E hoje você está apresentando para sua filha. A primeira vez dela. É a primeira vez que ela está vindo aqui. É para mim é muito gratificante, né? Porque como é a tradição de família e hoje eu vim representar ela aqui também para ela conhecer. E tem turista também do sul do país, numa animação. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia fica mais emocionante. Hoje cedo fomos acordados com foguetório. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Esse foguetório é uma coisa mais linda, né? Começando com orações, reza, muita felicidade, né? A região do comércio também já está movimentada. Muita gente aproveitando para fazer aquela comprinha. Olhando tudo, comprando tudo. Tem até garoto propaganda. Se liga no marketing do Gabriel, de 5 anos. Olha a roupa! Olha a roupa! Expectativa positiva, né? Que a gente venda muito e que compense esses anos que ficaram parados, né? Quem também já chegou à cidade foram os carreiros. A prefeitura de Trindade espera receber 600 famílias com seus carros de bois. Esse aqui é um dos pousos de carreiros. Aqui são três famílias. Uma de Anicuns e duas de Itaberaí. E eles fazem desse lugar a casa deles. Montam acampamento para dormir, fazem suas alimentações, tomam banho. Por enquanto, os carros de bois estão assim, guardadinhos e sem os animais. Porque os bois estão no pasto, se alimentando, descansando, se preparando para o grande dia, que é no dia 30 de junho, que é um dos pontos altos da festa de Trindade. O desfile de carreiros. Uma festa tradicional e que emociona todo mundo. É uma tradição mais que centenária. e Trindade tem o privilégio de ter o maior desfile de carros de bois do mundo, né? É um patrimônio tombado pelo IFAM como patrimônio cultural histórico da humanidade. E quase 400 carreiros passam pelo desfile. Cerca de 600 vêm à cidade de Trindade, dos mais diversos lugares do nosso estado e até de outros estados também chegam aqui de carro de boi. Uma emoção que deixa um carreiro de longa data com sorriso fácil, fácil no rosto. A felicidade aqui é de voltar a participar presencialmente da festa de Trindade. Estava toda represada, não tem coisa esquisita, né? Pensando, vai, não vai. E depois ainda vim falando, esse ano não vai ter, esse ano não vai ter. Falei assim, gente, o que é isso? Aí foi até que conseguiu falar assim, vai ter mesmo e está aprovado e pronto. Aí nós juntou as cumbucas lá e pôs dentro do carro e vem embora. E tem é tempo que ele vem de Inhumas para cá. Uma tradição passada de geração em geração. Esse foi só o primeiro dia da festa, que termina no dia 3 de julho. A prefeitura espera receber 5 milhões de pessoas nesses 10 dias. Por isso, a segurança foi reforçada, com mais policiais, viaturas, drones e até helicóptero.